Hoje nós tivemos um encontro com os coordenadores pedagógicos, o primeiro de uma sequência de encontros que teremos de um curso que eles vão iniciar sobre o papel do coordenador pedagógico dentro da unidade escolar. Esse curso é oferecido pela Universidade do Amazonas, pela UFAM, e está atrelado ao Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Paralelo a isso, todas as quartas-feiras, o período inteiro, os coordenadores terão outras formações, outras demandas e outros assuntos tratados nesses dias. Concomitante a esse curso de coordenação, nós teremos o grupo de estudo de coordenadores pedagógicos, onde iremos estudar os livros da Magda Soares, A Questão dos Métodos e Alfa Letrar. Esses livros estão dentro das concepções do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, então esse estudo vem ao encontro do que traz o compromisso. Para que os coordenadores pedagógicos consigam levar até os professores, esse estudo e essa mensagem do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, para que a gente consiga que isso chegue aos nossos alunos e as aprendizagens sejam alcançadas. Que as crianças consigam elevar os seus níveis de conhecimento, através de todo esse compartilhamento, que a nossa rede de informações e construção de conhecimentos. A nossa rede tem a meta de alfabetizar na idade certa. Ao final do segundo ano, essas crianças estarem alfabetizadas. E a outra meta é que as crianças de quarto e quinto ano saiam da recomposição de maneira satisfatória, satisfatória, que saiam com o básico, porque essas crianças não tiveram o primeiro e o segundo ano presencial. Então são dois cuidados que a gente está focado, que a gente está tendo todo o zelo, todo o cuidado.